Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil nessa segunda-feira de frio aqui no sul Acordamos hoje com 9 graus aqui em Joinville, mas para começar bem a semana tem um unboxing da Tralha Box para vocês É, umas coisas bem bacanas que vieram aqui, inclusive uma isca aí muito boa para o inverno Beleza? Vamos dar uma olhada aqui? O primeiro item eu já quero mostrar antes de baixar a câmera, que já é de prática aqui com vocês Eu já abri, eu já fiz esse unboxing no Instagram, arroba Salt Fishing Brasil Quando chegou a caixa eu fiz o unboxing e hoje estou fazendo aqui para o YouTube, com um pouco mais de detalhes O primeiro item que eu quero mostrar para vocês antes de baixar a câmera é esse buffer da Monster O pessoal chama de tubinec, chama de protetor, chama de buffer, tanto faz O que é isso aqui? Para quem ainda não conhece, nós utilizamos muito É um protetor de rosto, por causa do vento, por causa do frio, mosquito, tudo você pode utilizar Eu utilizo bastante e é uma coisa que é de prática utilizar Vou mostrar para vocês aqui, para quem nunca viu ou quer saber como é esse da Monster aqui Você coloca assim, você pode utilizar de diversas formas, pode utilizar no pescoço, no rosto Normalmente assim é o que a gente mais usa, com óculos e boné Então assim você consegue ter uma proteção do rosto, contra o sol, contra mosquito E também no frio, no vento, quando está andando de barco, quando está pegando chuva Ajuda muito, tá? Então tem diversos usos aí, é um material que eu gosto bastante Tenho vários, acho que eu devo ter uns 10 E suja bastante, então num dia de pescaria você usa, outro dia você usa outro Então é legal ter Então está aí um produto de alta qualidade que veio na Tralha Box É o segundo já que veio na Tralha Box Nós tivemos um da TT Fishing e agora esse aqui da Monster, que é muito bacana Eu gostei porque ele não pressiona o rosto, tem uma elasticidade boa E passa bem aqui a respiração Beleza? Outro item aqui, eu já estou usando a camisa da arte do mês, da Tralha Box Então essa arte que veio para vocês nesse mês aqui de abril Eu já estou utilizando ela aqui Vale salientar galera, aqui foi trocado o fornecedor de camisas E essa aqui tem um caimento muito superior a outra Eu gostei muito dessa camisa aqui Caiu certinho, eu uso tamanho G para vocês terem ideia, tá bom? Então quem quiser selecionar a sua ali na Tralha Box, já escolhe o tamanho adequado Vamos lá? Vou baixar a câmera aqui E aí eu vou mostrar para vocês o restante dos itens que vieram nessa Tralha Box Do mês de abril, beleza? Vamos lá? Bom galera, está aqui então a Tralha Box do mês de abril Como eu falei, eu já abri ela, já dei uma olhadinha nos itens Aqui a gente já tem adesivos, tá? Temos dois adesivos da arte do mês Esse aqui eu vou colar nas minhas caixas do meu tubo de vara Temos aqui, o primeiro item que eu vou mostrar para vocês Que eu falei isca de inverno, tá aí ó Anzol lastroado, offset Esse aqui é da Monster Mais uma vez está vindo aí Então você pode fazer montagem com isca soft da própria Monster Ou com essa isca soft da Berkeley Que veio dessa vez, Havok Então isso aqui é um material importado Que a Tralha Box está trazendo para vocês Esse tipo de material é muito utilizado nos Estados Unidos Para pesca de black bass E também evidentemente que funciona muito bem para as traíras E também para os tucunarés Então é muito legal aí A Tralha Box está investindo em material importado também para vocês Vocês veem que só vem coisa de qualidade para vocês, tá? Então está aqui ó Essa criatura Da Berkeley Material de altíssima qualidade nos Estados Unidos Está vindo aqui para nós Ela vem com um material Um óleo, tá? Isso aqui é específico da isca É justamente para manter a qualidade da isca E também para o black bass quando ele coloca a boca Ele segurar um pouquinho mais na boca Que é o tempo de você fisgar Então está aqui o segundo item Isca soft da Berkeley Muito legal Terceiro item aqui ó É uma isca É a trairinha, se eu não me engano Deixa eu ver qual que é essa aqui Da Zagaya Vamos ver aqui ó No card sempre vem a descrição das iscas, tá galera? Então essa aqui é uma Zagaya Prima Gold Stick Tá? De 7.5 cm, 9 gramas Isquinha bem legal da Zagaya Temos aqui também Um salva tudo Um salva vara Ou queiram chamar, né? De outro nome Mas nada mais é do que um item para você Prender no seu alicate Prender no seu boga Prender na vara Para garantir que na pescaria ela não se perca Então para quem pesca no currículo Às vezes tem receio que o peixe puxe a vara Ou para quem pesca de caiaque É bem legal ter esse item aqui Até para prender na roupa também Às vezes um alicate Bem legal Da Lizard Fishing Esse salva tudo Salva vara Próximo item que veio Esse pincho de arremesso Da De Conto Eu particularmente nunca tinha visto esse item aqui, tá? Você vê que o pessoal que Que pratica arremesso Usa muito Para Treinar Esse aqui é um pincho De 10g E o pessoal utiliza muito Para Quando vai fazer campeonato De arremesso Então para fazer aquele arremesso No balde Utiliza muito esse item aqui Eu particularmente nunca tinha visto E é bem legal Que a tralha Traga um item diferenciado desse É algo que normalmente Não se vê No mercado Tá bom? Então um pincho de arremesso De 10g Para você treinar esses arremessos No parte da sua casa E por último Não menos importante Como sempre A revista Fishing News É uma revista bem bacana Que é distribuída Para o Brasil inteiro É uma edição gratuita Esse item aqui É distribuído Para os lojistas Os usuários Então vocês recebem aí também Com várias matérias Bem legais Do Brasil inteiro De pesca Então galera Essa foi a Tralha Box Do mês de abril Nela nós tivemos Camisa Nova Tivemos Tubinec Da Monster Isca Soft Berkley Tivemos Isca Zagaia Lures Tivemos O Salva Varas Anzóis 4 barra 0 Da Monster Offset Para pesca Sem enrosco Adesivos Tralha Box E a revista Fishing News Tá bom? Ah e o pincho de arremesso Que eu mostrei para vocês Por último Beleza galera? Essa foi a Tralha Box Do mês de abril Se você não é assinante É muito fácil Entra em www.tralhabox.com Escolha o seu plano de assinatura Você vai encontrar O que se adequa melhor As suas condições de pesca Pode ser pesqueiro Pode ser Proalures Pode ser o Lures normal E aí você escolhe lá Paga E recebe na sua casa Quiser Ah Felipe Não quero usar esse mês Vai lá e pausa Ah Felipe Não quero mais Cancela Não tem problema nenhum Pode voltar a qualquer momento Tá bom galera? Valeu Obrigado Até mais Tchau Tchau